A curiosidade, a coragem e a vontade de explorar o mundo ao seu redor é mágico no espírito aventureiro de uma criança. Toda essa intensidade pede o melhor da diversão em quatro rodas. O C-Force EV110 é o futuro dos quadriciclos. Com bateria de lítio e autonomia de até 60 km, o inovador sistema Safe Moto BMS recupera energia durante o uso e o carregamento de 100% acontece em até 4 horas. Você não precisa se preocupar com o problema de bateria ou emissões de gases poluentes. O C-Force EV110 possui a conectividade do aplicativo CF-9. Ou seja, você pode monitorar facilmente o desempenho e a manutenção do seu veículo. E tudo isso com um design futurista que chama a atenção por onde se aventura. Com o C-Force EV110, seu pequeno aventureiro pode explorar novos limites na diversão em quatro rodas. CFMotos, seu pequeno aventureiro muito além da experiência.